E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Esse vídeo vai ser um unboxing duplo de mini displays de cinema. Sim, são aqueles bem pequenininhos que ficam na bambonair, na bilheteria. Eu comprei alguns e vou mostrar pra vocês. São duas compras e a gente vai abrir as duas ao mesmo tempo, porque não são muitos. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Vamos começar com a primeira leva de displays e também eu ganhei alguns brindes que eu vou mostrar aqui no unboxing. Começamos com esse aqui, que é de Assim Que Acaba, de Justin Baldoni. Ele não possui um pezinho pro apoio no balcão. Eu acredito que ele era fixado em monitores ou naqueles tótens de vendas de ingresso. Pois na parte de trás tem uma fita dupla face. Já o próximo tem um suporte montável pra fixação. A montagem é bem fácil. Inclusive veio essa hashtag aqui, que é destinada apenas aos gerentes de cinema ou os responsáveis pela instalação desses materiais no saguão. É como se fosse uma forma de mostrar como eles estão exibindo esses displays e só os profissionais de cinema podem ter acesso ao app. Provavelmente vai dar prêmios, ou seja, pontuação pro cinema. Provavelmente, alguém que saiba eu coloque aqui embaixo nos comentários. Seguindo a montagem, a parte da frente. Veio a arte de Maxine. Uma faca contornando a personagem. A arte é idêntica ao cartaz, que eu também tenho aqui na coleção. É bem fácil montar. Basta empurrar ali pra frente as abinhas e encaixar ali no fundo com um pouquinho de paciência. Só que antes tem que abrir o suporte aí, depois que você faz o encaixe. E olha só que legal que fica pra decorar o cineminha em casa ou a coleção mesmo. Esse próximo possui a mesma montagem e características do anterior, inclusive as dimensões são aproximadas. O filme Clube dos Vândalos, que é baseado num livro fotográfico de Danny Lyon, que documentou a ascensão de um clube de motociclismo no centro-oeste dos Estados Unidos, lá durante a década de 60. O filme Clube dos Vândalos, que é baseado num livro fotográfico de Danny Lyon, Na trama, acompanha-se a ascensão de um clube de motociclistas, sob o olhar de Cat, uma das integrantes do grupo, e também casada com Benny, um motociclista selvagem, prudente e melhor amigo do Johnny, o líder do grupo. Encurralados pelo destino violento do grupo, os três precisam decidir sobre a lealdade do clube e entre si. Mais um pequeno displayzinho aqui do filme Os Observadores, dirigido por Aishana Shyamalan, que é filha do diretor M. Night Shyamalan, do Sexto Sentido. Eu não sei se falta alguma parte, mas veio pra mim assim. Saindo dos displays, vieram esses postais de brinde do filme Assim Que Acaba também. Todos possuem o mesmo verso, mudando apenas as artes na frente. Bem interessante e romântico esse tipo de peça, assim, de cartão postal pra mandar pra pessoa. Eu vou guardar aqui na minha coleção e não vou mandar pra ninguém. Desculpa aí, tá, pessoal? Agora vamos para a segunda compra. Um pequeno lote com mais displayzinhos de filmes bem recentes, de cinema e também um de locadora. Veio nesse O Corvo, recente lançamento do cinema, estrelado pelo Bill Skarsgård, o palhaço It, num filme assim que dividiu opiniões. Longe da qualidade do original, com o Brandon Lee, e não tão ruim quanto falam. Esse displayzinho veio aqui com três faces iguais e um encaixe pela lateral. O legal é que tem um verniz, ele deixa esse acabamento bem brilhante na peça. Também peguei essa versão com um papelão de gramatura maior e sem verniz. Essa arte também virou cartaz, que inclusive eu tenho essas duas versões de cartazes originais de cinema aqui na coleção. E a montagem desse é igual a outra. O próximo é esse de cinco faces. É tipo um pentágono cinematográfico, praticamente. Esse aqui é de locadora, inclusive também coleciona materiais de locadora, pois eles marcaram assim uma época de ouro. As videolocadoras recebiam peças assim, bem criativas, para divulgar os lançamentos naquela época. É uma pena tudo isso se perder com o streaming, e agora com os posters digitais nas salas de cinema comerciais. Mas, pelo menos, fica aqui uma forma de manter a memória desse tipo de material e também para enfeitar a minha coleção. Também ganhei essas tatuagenzinhas com os personagens do filme Divertidamente 2. Com certeza eu não vou usar, eu vou manter aqui na coleção, junto com outros brindes que eu tenho de locadora. Eu ainda vou fazer um vídeo com esses materiais. Esses aqui, no caso, são da Rede Cine System. E, para a tranquilidade dos papais aí, das mamães, eles são temporários, lógico. E agora, encerro com os móveis da comédia nacional Evidências do Amor, com o Porchat e com a Sandy. Mais esse aqui, de Allen Romulus, que eu não sei se é mesmo um móvel, mas eu quero pendurar aqui no teto, vai ficar bem legal. E, de quanto mania, que quando estavam em pré-venda de Homem Vespa na Cinemark, eles colocavam isso aqui nas bilheterias. Esse aqui é bem grande, inclusive. E eu quero saber de vocês, se vocês também têm nas suas coleções esses mini displays, que não é para o uso e fim final do público, mas a gente gosta de colocar para decorar aqui a coleção. E, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos, com a família. E siga ontem os cinemas nas redes sociais. E, se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá.